No primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, recorde de público no ano na Vila Belmiro e vitória do Santos por 1 a 0. Na segunda partida, a Fazendinha também recebe um bom número de torcedores. Não lotou, mas já dá para perceber que o futebol feminino vive uma nova fase no Brasil. Que o diga a zagueira Érica, que trocou Paris Saint-Germain pelo Corinthians depois de três anos jogando na França. Por incrível que pareça, agora acho que está começando a desenhar o futebol feminino. Infelizmente agora. Ainda tenho muito a desejar, mas está crescendo e a gente fica feliz com isso. Dentro de campo, demorou apenas 50 segundos para o Corinthians sair na frente. Gol de Marcelo, mas nada que tirasse o Santos do sério. O que foi crucial no jogo de hoje foi o primeiro jogo em casa. Eu acho que 1 a 0 ali, mesmo sofrendo gol aos 50 segundos, a gente sabia que nós estávamos ainda dentro do jogo, nós estávamos ainda em busca do título. Se o Corinthians faz 1 a 0 e lá, 0 a 0, complica um pouco, elas estão na casa delas. E o Peixe também contou com a sorte. A falta cobrada por Brena enganou a goleira Lelê e o Santos empatou o jogo. Precisando da vitória, o Corinthians teve mais chances. Marcela pedalou, mas errou a bicicleta. Nessa daí, a goleira Michele salvou cara a cara. A corintiana Lelê também apareceu nesse chute de Maria. Mas Erika subiu mais alto do que a defesa Santista para fazer 2 a 1 para o Corinthians, que podia ter feito mais. Teve até bola na trave na falta cobrada por Yasmin. Mas foi o Santos quem marcou. No finalzinho, Kathleen foi o talismã que empatou a decisão para dar o título ao Peixe. Eu sei que a bola sobrou para mim, eu só empurrei para o gol. Na verdade, é até a confiança que eu recebi depois do último jogo, que eu precisava mais de confiança para poder fazer gol. E eu estava com isso na minha cabeça desde o último jogo. E no momento que eu pude entrar, eu sabia que eu precisava ajudar a equipe. Então, eu pude entrar e fazer esse gol e trazer esse título para o Santos. Mas isso é uma final, isso é futebol. E são detalhes, né? Onde a gente não podia errar e infelizmente aconteceu algum erro para que elas pudessem ser campeãs. E elas trabalham daquele lado como a gente trabalha desse. Apesar da festa Santista e da tristeza corintiana, a temporada não acabou. O Corinthians volta a jogar na quinta contra o Flamengo pela semifinal do Campeonato Brasileiro. A gente já está pensando no brasileiro, pode ter certeza. Estava aqui agora pensando em alguns detalhes do jogo, mas parei para pensar e falei, calma aí, cara. A gente tem uma bela equipe e vamos jogar agora uma semifinal aí, para quem sabe poder para uma final. E esse é o nosso objetivo. Então, bora traçar esse trabalho aí mais uns três dias e partir para o brasileiro. Do Campeonato Brasileiro, o Santos foi eliminado de forma surpreendente pela ferroviária nas quartas de final. Mas não há o que lamentar. Depois de se tornar o maior campeão paulista de todos os tempos, com quatro títulos conquistados, o Peixe terá ainda mais um desafio nesta temporada. Vai disputar em novembro, em Manaus, a Libertadores de futebol feminino. Ih, tem muito trabalho pela frente. Eu acho que agora a gente está na metade. Agora falta outra metade. Vamos em busca da Libertadores também. Agora é descansar, comemorar esse título e na próxima semana já pensar na Libertadores. Parabéns, que festa legal. Bom, Michelle, uma coisa interessante é que no mesmo momento que a Emily ganhava o Campeonato Paulista, a seleção brasileira, da qual ela foi retirada de maneira estranha, perdia o Campeonato Internacional. Engraçado, né? Então, essa menina é muito competente, muito séria, trabalha muito, tem muito conhecimento. E ontem a gente falava no Mesa Redonda sobre a hipótese de uma mulher dirigir um clube masculino. A Emily é a mais credenciada nesse momento. E ela tem esse objetivo. Já conversei várias vezes com ela. Ela é irmã do nosso companheiro Weber Lima. Então, eu conheço a Emily desde jovenzinha e tal. Ela tem muita capacidade. Ela poderia perfeitamente assumir esse posto. Eu ficaria muito interessado em ver. Ela é tática, ela é inteligente, ela é estudiosa. Seria muito legal. Nossa, eu ia achar o máximo também, até porque ela já treinou o meu Juventus. Você acha que dá certo, Celso, uma mulher treinar um time como o Palmeiras ou o Corinthians ou o São Paulo? Por que não daria? O que fosse um time, talvez um time menor para começar, não teria problema. Eu acho assim, eu acho que profissionais, bons... Você acha que as pessoas vão aceitar bem? A questão, o bom profissional acaba se impondo, sabe? As pessoas acabam aceitando pela liderança. Ela teria alguns problemas, com o preconceito, teria menos oportunidade de perder, de errar. Mas aí, como é que fala? Os cães ladram e a caravana passa. Vai que ela vai ganhando tudo, vai empatando, igual o Caribe naquele primeiro ano. E acho que muitas barreiras, muitas... já estão sendo superadas. Você nunca imaginou, por exemplo, no passado, uma árbitra. Tivemos, né? Acabou fazendo. Auxiliares, bandeirinhas... Mas menos agora. Sim, mas teve, ocupou um espaço. Um outro, agora sumiu, hein? Com competência, então... Assim, eu acredito na competência. Isso independe de gênero. É verdade. Auxiliares, bandeirinhas... Auxiliares, bandeirinhas...